Em Coromandel, de quarta-feira até o início desta sexta-feira, foi registrada uma ocorrência de furto a estabelecimento comercial, onde duas mulheres, aparentando 25 anos, chegaram no comércio e, enquanto uma conversava com a atendente, a outra subtraiu seis peças de roupas modelo feminino. Também foi registrada uma ocorrência de estereonato. A vítima teria arrematado uma motocicleta em um leilão e depositado a quantia de R$ 600,00 em nome de uma empresa e mais R$ 1.400,00 em nome de uma pessoa, percebendo depois tratar-se de um golpe, ou seja, o leilão era uma fraude. Hoje, durante a operação policial em Coromandel, um indivíduo foi preso pela posse ilegal de munições. Em Abadios Dourados, um indivíduo foi preso após furtar a quantia de R$ 200,00 em dinheiro. O indivíduo confessou o furto e disse que teria gasto parte do dinheiro em bebidas. Esse indivíduo é quanto mais na prática de furtos em Abadios Dourados. Também em Abadios Dourados, durante a madrugada, foi furtado um caminhão F-350 de cor verde. A vítima conseguiu acionar o sistema de bloqueio do caminhão, sendo ele abandonado e recuperado na rodovia próximo a Monte Carmelo. O indivíduo foi qualificado como suspeito, sendo também suspeito do furto do caminhão F-350, que ocorreu em Coromandel, caminhão de placa GZM 5998, caminhão este que ainda não foi localizado. Então, desde já, agradecemos a todos os ouvintes e desejamos um excelente final de semana. E aí E aí Amém.